A presidência aberta desta semana destinou-se às grandes empresas do Conselho. O almoço de trabalho reuniu empresários e serviu para trazer à discussão o aproveitamento do quadro comunitário de apoio. Gaia está numa posição privilegiada. A Vila Nova de Gaia, pela primeira vez desde que há quadro comunitário, tem o maior volume de investimento comunitário mapeado em saúde, em educação, potencialmente em tics e, portanto, não era normal nós estarmos na vanguarda porque não era o cálculo demográfico que distribuía as verbas, é sempre o peso político e, portanto, não era normal nós estarmos na dianteira. Neste momento, nos mapeamentos, estamos de facto na dianteira e isso causa sempre alguns engolhos. De tarde, o grupo de trabalho visitou a empresa Graphics Leader Packaging, que se dedica à produção de embalagens. A empresa, localizada em Seixezelo, emprega centenas de trabalhadores e tem perspetivas de crescimento para breve. Estamos a trabalhar, estamos a crescer, estamos a olhar para outros mercados, para outro tipo de clientes e penso que o ano não vai ser super fantástico, mas vai ser um ano normal e vamos tentar apostar para que a partir de 2016 a 2017 começamos a crescer mais um bocadinho. Nós estamos cá há tantos anos e foi a primeira vez que, sem ser para as eleições, que nos visitaram e que perguntaram como é que nós somos, o que somos e estamos aqui há mais de 50 anos. A preocupação com as empresas mantém-se e as visitas de trabalho vão continuar.